Agora eu sei que o amor que você prometeu Não foi igual ao que você me deu Era mentira o que você jurou Mas não faz mal Eu aprendi que não se deve crer Em tudo aquilo que alguém nos diz No momento de prazer ou de amor Mas tudo bem, por ser que o dia vai outro bem Você é a ida de encontrar alguém Pra me fazer o que você me fez E aí, na hora do sufoco eu sei que você vai me procurar Com a mesma conversa eu sei que o dia me fez se apaixonar Por alguém de uma força, você não era só mais e aí E aí, você vai perceber que eu estou uma boa Durante algum tempo eu fiquei sem ninguém Mas a minha vida que vem para o bem Agora eu sei, agora eu sei Que o amor que você prometeu Não foi igual ao que você me deu Era mentira o que você jurou Mas não faz mal Eu aprendi que não se deve crer Em tudo aquilo que alguém nos diz No momento de prazer ou de amor Mas tudo bem Eu sei que o dia vai outro bem Você é a ida de encontrar alguém Pra me fazer o que você me fez E aí, na hora do sufoco eu sei que você vai me procurar Com a mesma conversa eu sei que o dia me fez se apaixonar Por alguém de uma força, você não era só mais e aí E aí, você vai perceber que eu estou numa boa Durante algum tempo eu peguei sem ninguém Mas amar a minha vida que vem para o bem Mas amar a minha vida que vem para o bem Mas amar a minha vida que vem para o bem Samba A gente não perde o prazer de cantar E faz de ti tudo pra silenciar As batucadas dos nossos tantãs Do seu eco lá O samba se refez Seu canto se faz reluzir Podemos sorrir outra vez Samba Éterno delírio de um compostor Que não entende o meu amor Que nasce na alma, sem pele, sem dor Com simplicidade, não sendo vulgar Fazendo a nossa alegria Do seu habitat natural O samba floresce do fundo do nosso quintal Este samba é pra você Que vive a falar, a criticar Querem se noabar, querem acabar Com a nossa cultura popular É bonito de se ver O samba correr, pro lado de lá Com o perdoar, pra nos impedir Você do samba, mas tem que aplaudir Do samba Samba A gente não perde o prazer de cantar E faz de ti tudo pra silenciar As batucadas dos nossos tantãs Do seu eco lá O samba se refez Seu canto se faz reluzir Podemos sorrir outra vez Samba Éterno delírio de um compositor Me dá um beijo, meu amor E nasce na alma, sem pele, sem dor Com simplicidade, não sendo vulgar Fazendo a nossa alegria Do seu habitat natural O samba floresce do fundo do nosso quintal Esse samba é pra você Que vivem falar, a criticar Querem se noabar, querem acabar Com a nossa cultura popular É bonito de se ver O samba correr, pro lado de lá Com o perdoar, pra nos impedir Você não sabe Mas tem que aplaudir Você não sabe Mas tem que aplaudir Você não sabe Mas tem que aplaudir Vamos chegando assim Do samba Que coisa boa E quem sente de sabor O sol colorido É tão lindo 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 Na toa do sorrido Tigido 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 Eu vou Eu vou Eu vou De uniforme branco Eu vou Eu vou Eu vou De chapéu De palha Eu vou Eu vou Convidar a Nália Eu vou Se a Nália não quiser ir Eu vou Só Eu vou Só Eu vou Só Se a Nália não quiser ir Eu vou Só Eu vou Só Se a Nália não quiser ir Eu vou Quem não gosta de samba Bom sujeito não é É ruim da cabeça Ou doente do pé Eu nasci no samba No samba Me criei O do lado do samba Nunca me separei Sabe na minha terra Desce a gente é bole Quando se cansa Todo mundo é bole Quando se cansa Todo mundo é bole 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 Quem não gosta de samba Bom sujeito não é É ruim da cabeça Ou doente do pé Eu nasci no samba No samba Me criei O do lado do samba Nunca me separei Samba na minha terra Desce a gente bole Quando se cansa Todo mundo é bole Quando se cansa Todo mundo é bole 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 Não falei da vida que você não sabe, eu já passei Posso aumentar esse samba que eu venço e não para A turma que mais faça, a tristeza se cala Eu levo essa vida do jeito que ela me lembra É do jeito que a vida... É desse jeito É do jeito que a gente quer É desse jeito Ninguém sabe amar com alguém trego do peito Que me viu sorrindo desse jeito Nem sequer sabe da minha solidão É que o meu samba me ajuda na vida Minha dor vai passar esquecida Vou viver dessa vida do jeito que ela me leva Vamos falar da mulher, da moro de dinheiro Batuque do sul, de até do pandeiro Não falei da vida que você não sabe, eu já passei Posso aumentar esse samba que eu venço e não para Batuque, mas foda a tristeza se cala Eu levo essa vida do jeito que ela me leva É do jeito que a vida quer É desse jeito Deixa de lado esse baixo astral Erga a cabeça, esquente o mal Ajuda-se, será vital para o seu coração É que em cada experiência se aprende uma lição Eu já sofri por amar assim E dediquei, mas foi tudo em vão Pra quê? Se lamentar Sem sua vida Pode procurar Quem te ame Com toda força e a dor Assim, assim O meu conselho é pra te ver feliz O meu conselho é pra te ver feliz Oh, insensato Oh, insensato Estilo pra quem? Quanta desilusão do meu viver Eu quero apenas ser feliz ao menos uma vez E conseguir com a calamidade da paixão Fui desprezado e magoado Por alguém que abordou Mesmo sem querer Meu coração, coração Fui desprezado e magoado Por alguém que abordou Meu coração Destino, destino Que fazes assim Tenha pena de mim Veja bem, não mereço sofrer Quero apenas um dia poder Viver numa infelicidade Por alguém que me ame de verdade Destino, destino Destino, destino Que fazes assim Tenha pena de mim Veja bem, não mereço sofrer Quero apenas um dia poder Viver numa infelicidade Por alguém que me ame de verdade Por alguém que me ame de verdade Por alguém que me ame de verdade Podemos sorrir Nada mais nos impede Não dá pra fugir Nessa coisa de pele Sentida por nós Fala, filé, meus filhos Fala, filhos Fala, filhos Fala, filhos Fora É as nossas canções Pelas ruas de bares Quem traz a razão É lembrar os palmares Foi bom insistir Componho e ouvir Insiste quem pode A força dos nossos pagodes O samba se faz Os prisioneiros Pacados Nosso tantã O bancho Liberta Garganta O povo Suas emoções Alimentando Muito mais A cabeça De um compositor Eterno reduto De paz Nascente das horas Pensões Do amor Arte popular Do nosso chão É o povo que produz O joia-se na direção Arte popular Do nosso chão É o povo que produz O joia-se na direção É o povo que produz O joia-se na direção